A lei dos cossentos é quando eu tenho um ângulo e dois lados, ou três lados, um ângulo, ou seja, nesse caso, a lei dos cossentos serve para você determinar lados de triângulo quando você tem o quê? Lados e ângulo. Então, por exemplo, esse C aqui, se eu quero descobrir o C em relação ao B e o A, que é o lado, e aqui está o ângulo. Beto, o que você vai fazer? C ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o A ao quadrado. O que acontece? Nesse caso, menos duas vezes, quem? O B vezes o A, vezes o cossentos do ângulo. Beto. Ah, mas eu quero encontrar agora o que está aqui na frente do alvo. Mesmo processo. Você vai pegar o A elevado ao quadrado, o B ao quadrado, mais o C ao quadrado. Ah, mas pega, como é que eu faço? Mesmo assim. Então, nesse caso, você vê aqui, ó, menos dois B vezes C, cosseno de alfa. Ah, mas tem um A, um gama. Faça também um gama se eu quiser. Gama aqui, ó, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. menos o quê? Duas vezes quem? A vezes C, cosseno de alfa. Então, toda vez que você tem esse processo, você trabalha quem? A lei dos cossentos. Então, por exemplo, eu quero encontrar o valor aqui do X desse triângulo. O que eu faço? Aqui está o oposto. Então, o X está o oposto a um ângulo de 60 graus. Então, o que eu faço? X ao quadrado igual a quem? 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado menos... O que eu faço aqui? Duas vezes quem? Duas vezes quem? 10 vezes 12 vezes cosseno de 60 graus. Tabela trigonométrica, cosseno de 60 é meio. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 10 ao quadrado, 100. 12 ao quadrado, 144. Menos 2 vezes 10, vezes 12. Cosseno de 60 é 0,5. Então, vai ficar X ao quadrado igual a 100, mais 144, menos 2 vezes 0,5 é 1. 10 vezes 12, 120. Estou multiplicando tudo aqui. Vai dar quanto aqui? X ao quadrado igual a 124. Porque 100 aqui menos 20, certo? Aí, vem aqui, X igual a mais ou menos raiz, onde não existe negativo na geometria, raiz quadrada de 124. Então, vai ficar o quê? X igual a... Pego 124 e fatoro ele por 2. 62 por 2, 31. 31 é primo, então vai dar quanto? 2 raiz quadrada de 31. Posso determinar o ângulo, posso determinar o lado, então a lei dos cossenos, aí você faz o quê? O lado oposto ao quadrado, certo? O lado oposto ao quadrado é igual a quem? O quadrado dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses dois, vezes o que é n? O cosseno do ângulo que você está procurando em relação ao lado oposto. O bash-se tido e tido e tido e tido e tido e tido, casei-tido.